e aí pessoal sejam bem vindos hoje pessoal tô trazendo um vídeo pra vocês aqui é um box dessa caixinha aqui de som pessoal da marca lindermix é um mega fones em pessoal completo né eu vou mostrar tá mostrando aqui pra vocês é as funções dele eu vou tirar aqui já da caixa pessoal e lembrando pra você que chegou aqui no canal que não é inscrito se inscreve atina o sininho da notificação deixa seu like se gostar do vídeo e compartilha pessoal e não esquece de tirar o sininho que é muito importante ok pessoal tá aqui a caixinha vamos começar logo isso aqui bem pessoal vou abrir aqui logo na caixa pessoal tem as informações é claro que vem aqui tudo em inglês né mas essa caixinha aqui pessoal ela possui lucro ela vem aqui com esse papelzinho aqui é do daqui da natel né é aqui o modelo dela o país de origem que ela é foi fabricado na china como a maioria das coisas hoje em dia fabricado na china não me diga ela vem pessoal com esse headset né que é o microfone eu vou abrir aqui pra gente ver pessoal tá aqui o selinho da natel né com as informações aqui aqui pessoal tá o red7 né que vem junto com a caixinha vem aqui com o plugzinho p2 aqui ó e aqui tá o resíduo do red7 pessoal vou passar aqui pessoal também com essa correia né para quem quiser pendurar a caixinha no pescoço vem um caminho aqui também pessoal é um V8 né, pra carga juntamente com essa fontezinha aqui pessoal, fontezinha simples, aqui tá ela, o cabinho e a fonte né, pra poder fazer a recarga da caixa, deixar aqui de lado e aqui tá a caixinha pessoal, tirar a embalagem aqui, só colocar aqui pro lado pessoal, aqui tá a caixinha pessoal, tirar do plato, é aqui a marca dela pessoal, ver se dá uma foca aqui, Lindermix, Lindermix, aqui ela vem pessoal, display, vou tá ligando aqui pra vocês verem, ela tem essa entrada aqui, justamente pro fone né, e aqui pessoal, desse lado, tem o microfone, tá um foco aqui, do microfone, e aqui pessoal, uma entrada USB, né, pra colocar o pendrive né, só as músicas aí, aqui atrás pessoal, ela tem né, esse encaixe, né, pra quem quiser pendurar aí na cintura ou no bolso né, e aqui pessoal, aqui é uma grande referencial dessa caixa, né, a bateria, ela é removível, ela é externa, não é interna, né, é uma das vantagens, vou fechar aqui pra gente ligar, aqui atrás pessoal, tem esses, né, esses ganchos aqui pra poder pendurar, justamente essa alça pessoal, aqui vai uma desse lado, e uma desse outro lado, então pessoal, eu vou tá ligando aqui, ela já caiu no bluetooth, né, como vocês puderam ver, tem esse display aqui, eu vou desligar aqui um pouco a flash da câmera, pra vocês verem aqui pessoal, o display dela, né, que eu vou colocar aqui pessoal, no rádio, aqui na verdade ela tem três botões, aqui tá o display, né, vou ligar aqui de novo, aqui tá os botões laterais, esse primeiro aqui pessoal, que tem um M, vou virar aqui pra ficar melhor pra vocês verem, não sei se vai focar por causa do flash pessoal, mas esse primeiro botão tem um M, esse segundo botão tem uma seta pra baixo, esse terceiro uma seta pra cima, esse aqui pessoal, tem um símbolo aqui, como se fosse um fone, alguma coisa do tipo pessoal, mas eu vou botar as funções aqui pra vocês, esse segurando esse primeiro pessoal, ele vai direto para o rádio, é, não, no sentido de perder tempo, mas ela usava, ela perder tempo, meu tempo ensinando criança, eu tenho mais cabeça pra isso, eu acho assim, é um retrato, na verdade, de tantas mães, pais, né, que estão passando nesse momento, você vê, a importância agora de, o da rádio, o botão de baixo volta, aqui a anteninha pessoal, né, que ela tem, esse de baixo pessoal, nunca usei esse botão, deve ser pra programar rádio ou algo do tipo, né, aqui o bluetooth pessoal, não vai ter como eu testar, né, e nem o pendrive, porque eu não preparei um pendrive, né, com música, pra poder botar aqui pra vocês, mas é tranquilo pessoal, ele tem esse efeitozinho aqui ó, né, no display, vou acender aqui pessoal, e é uma caixinha muito boa pessoal, né, essa marca aqui, Líder Mix, né, é, uma das mais vendidas, né, até agora que eu vim, né, e é uma caixinha completa pessoal, tem bluetooth, né, pega pendrive, auxiliar a fone, né, também tem essa entrada, que eu esqueci de falar pra vocês, vai deixar ela focar aqui, é uma entrada para cartão de memória pessoal, aqui ó, acho que dá pra vocês verem aí, botando para cartão de memória, também, né, tem as especificações dela aqui pessoal, aí está tudo em inglês, né, mas as especificações dela, essa que eu passei pra vocês, né, e ela também pessoal, vem nessas cores, né, dependendo aí do fornecedor, já tem a cor preta, vermelha, azul e branca, né, pessoal, né, é um megafone, né, o modelo K150BT, né, tem muitas funções, né, que é a rádio, como eu já falei pra vocês, né, é, pega o pendrive, tem o bluetooth, né, que é uma das, das coisas que as pessoas estão mais usando hoje, bluetooth, né, pouco pendrive, pendrive também, né, pessoal, mas bluetooth, né, pra quem tem o seu celular com a sua lista de músicas, né, já fica a vontade pra poder colocar, né, na sequência, né, pessoal, pelo bluetooth, né, e essa caixinha aqui, pessoal, é muito boa, né, é muito boa, tanto pra quem faz palestra, né, pra quem, é, pra quem gosta de ouvir música também, né, pessoal, né, eu particularmente, eu gosto dessa caixa, pessoal, né, portanto, fica a dica aí pra vocês, né, a média de preço, pessoal, né, pra entrar no preço, né, eu já vi essa caixa aqui sendo vendida por 80, né, 75, 90 reais, né, em alguns lugares, né, no mercado livre, pessoal, vou colocar aí pra vocês, né, a média dela, vou colocar uma fotozinha aí pra vocês, né, do lado do vídeo, né, pra vocês estarem tendo mais ou menos a noção do preço dessa caixa, pessoal, ok, é, as funções dela, já, alguns eu não mostrei, porque justamente, pessoal, porque eu tô sem, é, pendrive com músicas aqui, pessoal, mas é simples, né, colocou o pendrive, né, ele já identifica e já começa a tocar, pessoal, ok, microfone também, eu posso testar o microfone aqui pra vocês, né, se não der microfonia, porque tá muito próximo da caixa, né, pessoal, ele fala, ele tem, ó, vou ver aqui se ele faz, pessoal, aqui tá a mensagem, pessoal, que tá descarregando, mas eu posso testar aqui pra vocês, pessoal, ela é bastante alta, né, como tá próximo, pessoal, do, do microfone aqui, do fone, né, às vezes dá essa microfone, aqui, pessoal, ok, vou colocar aqui pra vocês verem, ó, é horrível, pessoal, que eu sei, vou tirar aqui, né, e essa, pessoal, é a caixinha, megafone, é, da Lider Mix, pessoal, né, valeu por ter assistido, esse foi o unboxing hoje, né, só uma demonstração simples pra vocês, né, até o próximo vídeo, pessoal, se inscreve, deixa seu like, se gostar do vídeo, compartilha, compartilha e ativa o sininho das notificações, ok, até o próximo vídeo, pessoal, valeu.